Vamos lá, galera, beleza? Pessoal, vídeo novo aqui, hein? Pessoal, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que você coloca uma nova conta no seu Instagram. Não sei se você sabe, mas é possível usar mais de um perfil no mesmo Instagram, tá bom? Essa dúvida surgiu de um cliente aí, que ele já tem a conta dele, no caso, né? E aí abriu uma conta comercial agora e, no caso, ele vai conectar, certo? Então, ele perguntou, bom, e aí, como é que eu faço? Então, esse vídeo é para isso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, muito simples, galera. Você vai entrar aqui no seu Instagram, tá bom? Vou conectar aqui, vamos lá. Você vai entrar no seu Instagram, beleza? Então, você já vai estar com o seu Instagram normal, certo? A conta que você já tem aí conectada e você fala, pô, tá aí agora, o que eu faço? Galera, agora você vai vir aqui, ó, você vai conectar aqui na... Você vai vir nesses três pontinhos aqui em cima, tá vendo? Vai clicar, clicou nos pontinhos lá em cima, agora você vai vir aqui em configurações, aqui embaixo, tá vendo? Configurações. Aqui vão aparecer várias opções, dentre elas, tem aqui embaixo, tá vendo? Lá em cima, aqui embaixo, tá vendo? Logo no final, adicionar conta, certo? Então, você vai clicar nesse adicionar conta, pronto, beleza? Aqui você vai digitar o e-mail, a senha ou o número do celular que está atrelado ou também o nome da tua conta. Um exemplo só. Eu tenho um perfil aqui que eu trabalho que chama carros.sbc. Então, eu colocaria aqui, ó, se eu fosse conectar nele, carros.sbc. Deixa eu ver se ficou certinho. Nossa, o foco está horrível, como em outros vídeos, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aí, galera. Espera um pouquinho aí. Vamos ver se melhora esse foco aí, porque senão vocês não... Aí, ó, tá vendo lá, ó? Então, você pode colocar também o nome que está lá no seu perfil do Instagram, tá? Então, igual eu coloquei aqui, ó, carros.sbc. Pronto. Aqui eu colocaria a senha, certo? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso... Tá? Espera um pouquinho aí. Isso aqui não... Tá? Então, aqui eu colocaria a senha. Isso aqui é um serviço do... Isso aqui não tem nada a ver, galera. Isso aqui é um serviço da Samsung que nem era para estar aparecendo aqui, mas vamos lá. Epa, mas não vai atrapalhar não, tá? Então, você colocou ali o nome do perfil, certo? Carros.sbc. Aqui você colocaria a senha e pronto. Você colocaria entrar, eu acho que vai aparecer aqui um botão entrar, e já vai conectar na segunda conta. Aí você fala assim, tá, Sérgio, eu já conectei. E agora? Agora, cada vez que você quiser entrar, você vai entrar ou na sua conta pessoal, ou na sua conta segunda conta, ou na sua conta comercial, enfim, entendeu, pessoal? Então, isso é para você que não sabe como conectar uma segunda conta no seu app Instagram. Beleza? Então, espero que ajude você aí. E se surgir mais alguma dúvida, me pergunte aqui, que a gente tira dúvida, tá bom? Valeu! Até a próxima aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!